Fotos Fica longe de você, tá foda Pra que deixar pra amanhã, se a gente pode começar agora Não vou deixar pra amanhã, fica longe de você, tá foda Magno Andrade, é amor demais Mas a marca do anel que eu te dei não saiu do seu dedo E o céu não vai apagar tão cedo Tu me volta, me prova que os dias não faz uma hora Aqui dentro tá do mesmo jeito Pra que deixar pra amanhã, se a gente pode começar agora Não vou deixar pra amanhã, fica longe de você, tá foda Pra que deixar pra amanhã, se a gente pode começar agora Não vou deixar pra amanhã, fica longe de você, tá foda Fica longe de você, tá foda Fica longe de você, tá foda Magno Andrade, é amor demais Ô seu Zé, dessa vez eu terminei de vez Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber Seu Zé, pode ser até pinga com a mica Pior que tá não fica Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí, lascou O rádio do boteco alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou E coração de bebo não gosta rancor E aí, lascou Fecha a conta aí, me pede um táxi Que eu vou atravessar essa cidade Nem que seja a fé E a culpa de quem é A culpa é do radinho do seu Zé Ô seu Zé, faz isso não, trem Ô seu Zé, dessa vez eu terminei de vez Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber Seu Zé, pode ser até pinga com a mica Pior que tá não fica Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí, lascou O rádio do boteco alguém ligou Pra piorar a nossa música tocou E coração de bebo não gosta rancor E aí, lascou Fecha a conta aí, me pede um táxi Que eu vou atravessar essa cidade Nem que seja a fé E a culpa é de quem é A culpa é do radinho do seu Zé Ô seu Zé, faz isso não, trem Magnandrade É amor demais Era tudo tão bonito Mas eu fiz isso se quebrar Nos teus olhos o infinito E eu não pude acreditar Que perdi o brilho desse lindo olhar Tantas vezes eu errava Mas agora isso acabou Te prometo Não há nada que eu não faça pelo seu amor Se eu pudesse mudar o que passou Hoje eu quero te lembrar do meu amor Hoje eu sonho Hoje eu sonho Que te encontro E você já perco Hoje eu quero Eu só quero Te lembrar do meu amor Enquanto isso Faço um pedido Sonha comigo Reconheço É difícil Mas eu quero recomeçar Pois só vejo Seu sorriso Onde quer que eu vá Se eu pudesse mudar O que passou Hoje eu sonho Que te encontro E você já perdoou Hoje eu quero Eu só quero Eu só quero Te lembrar do meu amor Enquanto isso Faço um pedido Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Enquanto isso Faço um pedido Sonha comigo Sonha comigo Sem querer Querendo eu te liguei Discou sozinho Meu celular Meu celular Tá com problema No display Uma hora dessas Por sinal Desculpa Mas já que me atendeu Escuta Se passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana Em que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana Em que a gente ficou Eu tô com saudade Com o nosso beijo gostoso, andou com saudade, da gente fazendo amor Magnandade, é amor demais Sem querer, querendo eu te liguei, discou sozinho Meu celular tá com problema no display E uma hora dessas, por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade, da gente fazendo amor Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara, não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara, não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingi o tempo todo, disse que me amava Mas que graça que te iludi Eu te amei, fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganasse, fosse igual aos outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara, não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara, não vê coração Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara, não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara, não vê coração Magnidade, é amor demais Não acredito mais em uma só palavra Você que fez questão de mentir Fingi o tempo todo, disse que me amava Mas que graça que te iludi Eu te amei, fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre no amor Se eu te enganasse, fosse igual aos outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara, não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara, não vê coração Eu pensei que era amor, era só ilusão Quem vê cara, não vê coração Você nunca me amou, só me deu solidão Quem vê cara, não vê coração É amor demais É amor demais Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Oh, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer Oh, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer Oh, frentista Aguenta Andrade, é amor demais Oh, mulher, cê vai ter que entrar nesse carro comigo, mulher Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Oh, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer Oh, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer Oh, frentista, esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer Oh, frentista Oh, frentista Oh, frentista Magno Andrade, é amor demais No meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Não, não, só Até o meu cachorro parar de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa E só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Magno Andrade É amor demais E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo E volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 O meu porta-retrato tá sem sua voz E volto Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama Te dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não é boa bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama O que eu quero você O que eu quero você A senha do meu cartão A senha do meu cartão Te dou cama A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama Com a missão A senha do meu cartão A senha do meu cartão A senha do meu cartão Vem 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 Você aí Tão sozinha Descabida De atenção Vem Olha eu aqui Tão sozinho Largado Na contramão Pelo amor Precisamos de uma vez Nos entender Não vale a pena Não é justo esse sofrer Quero que pare e pense um pouco em mim E em você Ainda temos tantas coisas Pra viver Não faz assim Voltar pra mim Tá estampado em teu olhar Que ainda me quer Não faz assim, volta pra mim, porque te amo e não suporto ficar sem o teu amor Não faz assim, volta pra mim, tá estampado em teu olhar que ainda me quer Não faz assim, volta pra mim, porque te amo e não suporto ficar sem o teu amor Vem, olha-me aqui, tô sozinho, argado, lá contra a mão Precisamos de uma vez nos entender, não vale a pena, não é justo esse sofrer Quero que pare e pense um pouco em mim e em você Ainda temos tantas coisas pra viver Não faz assim, volta pra mim, tá estampado em teu olhar que ainda me quer Não faz assim, volta pra mim, porque te amo e não suporto ficar sem o teu amor Não faz assim, volta pra mim, tá estampado em teu olhar que ainda me quer Não faz assim, volta pra mim, porque te amo e não suporto ficar sem o teu amor Não faz assim, volta pra mim, tá estampado em teu olhar que ainda me quer O teu amor O teu amor O teu amor O teu amor É, já tá ficando chato, né? A enche a encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só Um segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só Um segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Sua mensagem vazou Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Tudo começou de uma simples conversa Uma mensagem você me mandou Junto com uma foto sua Tão linda Que despertou em mim Uma vontade louca de te procurar Responde sua mensagem do meu celular O que eu não esperava aconteceu Um print da conversa entre você e eu Você postou Sabendo do meu compromisso Sua mensagem vazou Ela andou E foi parar no celular E foi parar no celular Do meu grande amor As consequências foram demais Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Acabou Foi você quem errou Já não te quero mais Uma vontade louca de te procurar Responde sua mensagem do meu celular Responde sua mensagem do meu celular O que eu não esperava aconteceu Um print da conversa entre você e eu Você postou Sabendo do meu celular Sabendo do meu compromisso Sua mensagem vazou Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Ela andou As consequências foram demais As consequências foram demais Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Acabou Foi você quem errou Sua mensagem vazou Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Do meu grande amor As consequências foram demais As consequências foram demais Ela andou E foi parar no celular Do meu grande amor Acabou Foi você quem errou Já não te quero mais Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Eu aposto A minha vida e tudo que tenho juntado Como não tem um cara mais apaixonado Que não esquece de você nenhum segundo Eu duvido Alguém te amar Do tanto que eu te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou Minha cabeça e meu juízo Ela não vem Eu fico bebendo Gaiçom me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogado em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Eu aposto A minha vida e tudo que tenho juntado Como não tem um cara mais apaixonado Que não esquece de você nenhum segundo Eu duvido Alguém te amar Do tanto que eu te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou Você virou Minha cabeça e meu juízo Ela não vem Eu fico bebendo Gaiçom me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogado em tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer essa mulher Oh mulher Maia Andrade Um amor demais Sete da manhã estou chegando em casa Na minha mão Na minha mão um copo de cachaça Mas a realidade agora vai doer Quando eu entrar no quarto E não ver você Quero cachaça Quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado Pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada Já fiz amor Bebi whisky Já tô na cachaça E a cabeça Pensando em você Já fiz de tudo E mais um pouco Estou quase louco Investi no prazer E ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada Quero cachaça Quero cachaça Quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer Pra esquecer essa mulher Quero cachaça Quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer Cheguei na balada Já fiz amor Bebi whisky Já tô na cachaça E a cabeça Pensando em você Já fiz de tudo E mais um pouco Estou quase louco Investi no prazer E ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada Já fiz amor Bebi whisky Já tô na cachaça E a cabeça Pensando em você Já fiz de tudo E mais um pouco Estou quase louco Investi no prazer E ainda não consegui te esquecer Quero cachaça Quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado Pra quem disser A fórmula certa Quero cachaça Quero cachaça Mulher 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 Tchau